Aqui está Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelso. Boa tarde mais uma vez e, claro, boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, nessas coberturas políticas, nas informações e respostas, o prefeito Firmino Filho, mais uma vez, nos disse nada de falar em disputas eleitorais por enquanto, pelo menos. Exatamente. Eu repito, ele está corretíssimo na sua argumentação, na sua postura. Realmente, anunciar projeto eleitoral agora é algo assim que só complica a atuação política. Sobretudo, num momento de dificuldade, onde o ano é administrativo. E, claro, até no próximo ano também não se tem certeza dessa possibilidade. Ele tem negado de forma, assim, muito direta, muito enfática, mas prefiro aguardar o dinamismo da política. Elivaldo Barbosa, nós temos hoje uma situação aqui no estado do Piauí que é dramática. De um lado, o governo precisando arrecadar mais. De outro, as empresas precisando investir mais, manter os seus funcionários, manter os seus empreendimentos aquecidos. Elivaldo, em que ponto esses dois interesses estão sendo conflitantes? João, você ainda incluiria um outro lado também, um tridimensionamento aí. É o lado do próprio cidadão, que já anda estrangulado com a carga tributária que nós andamos assim. Você tem cada dia mais gastos com impostos, as empresas também oneradas do ponto de vista tributário. E o governo também, no limite, precisando reforçar as suas receitas, principalmente no ambiente de crise que nós vivemos. Para contornar a situação, quem está no lado mais complicado é o governo, que teve que enviar à Assembleia Legislativa um projeto que estabelece um reajuste de 2% nas alíquotas do ICMS em três setores importantes da economia. Por isso, é que foi o lado que tem que assumir essa situação extremamente desconfortável. Confortável, né? Porque o Estado também quer incentivar a produção, quer incentivar os empreendimentos, mas ao mesmo tempo tem que pagar as contas. E a maior delas, o salário do servidor. Exatamente, que corre risco. O governo trabalha, eu conversei com o secretário Rafael Fonteles, ele trabalha não no horizonte de dois, três meses até o décimo terceiro, não. Ele trabalha com o horizonte mais longo, de 2018, por exemplo. Então, você tem que fazer projeções. E nas projeções é incrementar a receita própria. Aí sim, ele tem condições. E com essa proposta, o governo prevê que pelo menos o Estado terá um incremento aí de 150 milhões de reais do ano para exatamente aliviar um pouco as suas contas e garantir essas despesas básicas que você se referiu como a principal, o pagamento em dia, o cumprimento da tabela de pagamento dos servidores estaduais. Vamos acompanhar com o Enivaldo Barbosa em tempo real. Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, o ICMS arrecadado dos setores de telecomunicações, energia elétrica e combustíveis representa 40% de toda a receita do imposto recolhido no Piauí. Só no mês de maio deste ano, o total arrecadado dos três setores atingiu aproximadamente 136 milhões de reais. E o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa eleva as alíquotas do ICMS cobrada nos três segmentos. Telecomunicações de 25% para 28%, energia de 25% para 27% e combustíveis menos óleo diesel de 27% para 29%. Entidades do setor empresarial reagem ao reajuste proposto pelo governo. Ora, reage negativamente. Nós sabemos que a carga tributária no país já é pesadíssima e é pesadíssima e é um dos entrados ao desenvolvimento do Brasil. Aumenta muito o custo do Brasil. E aqui no Piauí, uma economia fragilizada em crise, em função da crise nacional também, onde o comércio está lutando com dificuldades, a indústria também, o setor de serviços igualmente. E no momento como este você aumenta impostos, vai debilitar mais a economia, vai gerar desemprego. O relator do projeto de lei que estabelece o aumento na alíquota do ICMS passou amanhã desta sexta-feira aqui na Secretaria de Fazenda. O deputado João Madson informa que na próxima terça-feira a matéria será votada em plenário na Assembleia Legislativa. Segundo o deputado, é essencial a medida para garantir o equilíbrio financeiro do Estado. Não tem outro jeito do governo pagar a folha de pagamento. Você tem visto aí que todas as categorias querem aumento de salário. E para você poder estar sentando à mesa, ontem foram os delegados, amanhã são os professores, isso é normal do funcionário que eles querem aumento. Mas como é que nós vamos dar aumento se nós não estamos conseguindo pagar a folha que é hoje? A folha cresce mensalmente, isso é bom que se diga para a população. O deputado contesta, mas compreende a reação do setor empresarial. Estão certíssimos. As associações, elas são as responsáveis para trabalhar exatamente todo esse setor. E é normal que há essa reação. Mas nós também temos que observar que para que a economia cresça, precisa estar gerando de recurso. Se nós deixarmos de pagar a folha de pagamento, todas essas categorias vão ser afetadas.